Já memorizei o seu corpo todo No final de uma balada me envolvi sabendo Somos dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor, consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe o sentimento Vai doer demais escutar o seu bye-bye Depois do I love you, adeus pro teu corpo nu Vai doer demais escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Vai doer demais escutar o seu bye-bye Depois do I love you, adeus pro teu corpo nu Vai doer demais escutar o seu bye-bye E depois do I love you, adeus pro teu corpo Nunca mais vai ser meu